Fala aí, minha galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala sou eu, o Jotinha do Forró. Sejam todos bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. É isso aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você vai querer no próximo vídeo, beleza? Agora eu vou tocar pra vocês o meme que tá fazendo sucesso, é o meme do caixão. Vamos lá? Puxa! 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 É isso aí, galera. Você que gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe pra geral. Comenta aqui embaixo qual é a próxima música que você vai querer, viu? Tamo junto! Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti